Todo mundo deseja estar de bem com a vida, se sentir feliz, mas acima de tudo, leve e saudável. Foi justamente pensando nisso que nasceu em Rio das Pedras a Academia Benfit. Conheça! O espírito empreendedor sempre esteve presente na vida do jurandir, algo que começou ainda na juventude, com experiência na área de construção e com incentivo de amigos, que agora o empresário conheceu um outro mundo, o fitness, com a criação da Benfit. Desde que eu me conheço por gente, dos meus 18 anos, que eu sempre quis ser empreendedor. Nunca tinha estado dentro de uma academia, então eu tive que pesquisar, desenvolver empresa para me ajudar e acabei montando. Comprei equipamentos novos, pesquisei o local e fizemos a academia. Com mais de 370 metros quadrados, o empresário conta que, além de uma nova área, os investimentos foram necessários para os negócios. No primeiro momento você investiu um volume alto de dinheiro e você não tinha certeza se ia ter o retorno. Então eu pesquisei, andei em várias empresas para comprar os equipamentos e, além do custo, tinha a questão da qualidade dos equipamentos. Então eu andei pesquisando sobre os equipamentos e acabei chegando nessa empresa onde eu comprei os equipamentos. Localizada em Rio das Pedras, além de toda a estrutura criada pelo empreendedor e com equipamentos, 52 no total e este simulador de escada, único na cidade, a ideia do espaço, além de se exercitar, é promover qualidade de vida para os moradores da região. Além dos equipamentos e os professores, excelentes professores que a gente tem, a gente também desenvolveu espaço kids, ar-condicionado nas academias, uma academia com ar-condicionado para facilitar a vida do exercício. A gente faz um trabalho junto com a terceira idade para poder ter um bom andamento para eles e desenvolver a saúde. Então, nesse lado aí que a gente procurou trabalhar. Com mais de 500 clientes ativos aqui na academia, o empresário acredita que nos próximos meses os números devem crescer ainda mais, cerca de 20%. A gente está fazendo um trabalho contratando novos professores para atender a demanda, comprando novos equipamentos, para poder estar preparado para chegar ao verãozão e a gente atender com uma boa qualidade e não deixar a qualidade cair. E se o propósito é garantir bem-estar, quem hoje utiliza o espaço comemora. O médico sempre incentiva a gente a fazer um exercício, alguma coisa, academia, alguma coisa, uma caminhada. Sempre, da vez que vai no médico, ele incentiva você a fazer alguma coisa. Então, aí é bom, diz que é bom para a saúde, para tudo, organismo, espaço bem localizado, a equipe boa também para trabalhar, ajuda a gente bem. Então, é muito bom essa parte aí para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho